E aí, galerinha, diz aí se o jogador de free-fryer joga bem ou não, galerinha, dá seu parecer aí, obrigado você que segue aí, você que gosta dos meus vídeos aí, beleza? Dá um parecer aí, galera, se o jogador de free-fryer, bombeiro, dele oficial, joga bem ou não, mano, o que você acha da jogada dele aqui, beleza? Modo treinamento aqui para pegar, opa, o que é isso? Para pegar movimentação aqui, galerinha, é nóis aí, se você puder, segue seu amigo jogador de free-fryer, e você que me segue, esse que é meu seguidor, obrigado aí, galerinha, tamo junto, hein? Dá uma dica aí para a galera aí, seja sempre estrategista aqui, beleza? Nesse game aqui chamado free-fryer, nunca entra de rag-bocão, eba, toma, safadinho, respeita o jogador de free-fryer, bombeiro, tamo junto, hein, galerinha, valeu, 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 valeu.